Eu venho falando para vocês já há um bom tempo sobre a situação do tempo do fim e as características que são apresentadas. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algo que parece uma coisa boba, uma coisa besta, mas não é. Isso demonstra já um pouquinho das entranhas do todo, vamos dizer assim, do que vem acontecendo sucessivamente. E toda vez que você se levanta para falar de Jesus, tem algo acontecendo. Então essa batalha espiritual está em curso em toda a Terra. Nós estamos vendo ela de várias formas, desde o campo político, até mesmo, talvez principalmente, porque não o campo cultural, que é onde influencia as pessoas. E no final sempre buscando afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de seu filho, afastar da palavra, afastar do caminho correto. Então é utilizado vários e vários meios para distrair as pessoas e levá-las ao caminho errado, ao caminho tortuoso. Que lá no final, cada qual receberá a sua recompensa, porque tudo que está acontecendo é disputa pela sua alma. Essa é a verdade. Bom, uma máquina de um determinado refrigerante, você pode personalizar. Então como que funciona? Tem um totem, você chega lá nesse totem e você digita o que você quer que seja impresso na lata deste refrigerante. E vai sair ali embaixo com o nome que você quiser. Pois bem, tem um nome que é proibido. E esse nome é Jesus. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu peço que você compartilhe ao máximo. Que você mande esse vídeo nos grupos aí da igreja, dos amigos, pra que as pessoas saibam, né? Mostre o que é que está acontecendo já nos nossos tempos. Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu até coloquei um trechinho da passagem, né? Em que o próprio Jesus, né? Yeshua, ele diz, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então vamos ao vídeo e eu vou mostrar aqui pra vocês. O rapaz filma aqui, é em inglês esse vídeo, tá? E ele fala, olha gente, olha o que está acontecendo. Eu vou digitar aqui nomes de vários deuses, de várias religiões. Então vocês podem ver na tela aí. E ele digita um primeiro ali e dá certo. A máquina não trava. Aí ele vem num segundo, coloca sobre Buda, né? E coloca ali também Buda saves, né? Então Buda salva. Ele coloca vários nomes de deuses aí, né? De outras religiões. E coloca assim save, né? Quando ele digita, olha lá, Jesus, na última letra ou na penúltima letra, a máquina trava. E o que diz a máquina deste determinado refrigerante? Infelizmente, nós não podemos autorizar automaticamente este texto na tela, né? Na lata. Aí você tem aqui o botão pra clicar, go back. Que é voltar até lá, né? Pra tela inicial. Mas aí ele aparece assim, ó. Mas tem uma boa notícia. Se você sente que isso é um engano, por favor, fale com o representante do comércio. Onde está essa máquina instalada. E eles serão felizes em ajudar esse sistema pra ter a decisão. Ou seja, tem que falar com o dono ali pra que possa liberar o nome de Jesus nessa máquina. Você pode discordar, né? E deixar um... É... como falar? Ele está dizendo aqui que você pode discordar disso daí e mandar uma reclamação ali e tal também. Pra que possa personalizar a lata com o nome que ele quer. Então, quando você vê... Lembra até os sistemas, por exemplo, de inteligência artificial. Que hoje são bloqueados de algumas formas pra você gerar imagens, né? Então, ele já tem lá um compilado de palavras. Que são proibidas. De gerar imagens de, por exemplo, personalidade política. Fazendo tal coisa. E já tem esses bloqueios. Aqui o sistema já está com esse bloqueio. Agora, a pergunta é a seguinte, né? O que que... Isso quer dizer que todos estão assim? Essa é a pergunta, né? Todas as máquinas estão assim? Ou foi apenas essas máquinas nessa... Nessa loja? Então, essa é a questão, né? Então, um dia eu encontrar uma máquina dessa por aí, eu vou fazer o teste. Talvez, eu vou até aqui e abrir a possibilidade. Talvez, seja ali o proprietário desse lugar aí que pode ter colocado esse bloqueio ali. Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. Mas que pegou muito mal pra marca e esse vídeo viralizou a internet inteira. Isso é a realidade. E só um recado aqui, rápido, gente. A nossa rifa está no ar, hein? Então, se você não viu, ontem foi o lançamento oficial da minha rifa. E você tem a chance de ganhar aí um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, hein? Falta um mês. Um meizinho. Eu vou fazer uma live e o vencedor vai ser divulgado na live. Mostrando ali tudo certinho. Então, corre aí. Números limitados. Então, corre. Primeiro link na descrição, tá bom? 35 centavos por número. Você vai vir aqui embaixo, ó. E o mínimo aí de 15 números. Então, com 15 números. Só que, por exemplo, se você pegar aqui, ó. 96 números. Dá 33 reais e 60 centavos, né? Então, você pode ter a chance aí de ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. O que você faria com 6 mil reais hoje? Conta pra mim aí nos comentários. Bom. Gente. O tempo que nós vivemos, né? Lá em... Eu até separei aqui, ó. Mateus 10, 22. Então, Jesus diz assim, ó. E serei odiado de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a Bíblia descreve também a perseguição final, né? De várias maneiras. Particularmente em relação ao fim dos tempos, né? Quando os fiéis serão perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Bom. Mateus 24, 9 a 10. Jesus fala sobre a perseguição nos últimos dias. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, né? Que tirarão suas vidas. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E trair-se uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Caramba, que tempo, né? Nós estamos vivendo. Então, se nós pegarmos a Bíblia, nós veremos que muitos e muitos versículos nos advertem sobre esse tempo. Que eu acredito que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, Paulo adverte que a perseguição é uma expectativa para os fiéis, né? E também todos os que piamente querem viver em Cristo, né? Jesus, padecerão perseguições. Olha só. Bom, também Apocalipse 12, 17. Fala no fim de todas as coisas, né? Contra quem é essa verdadeira batalha, né? Desse mundo espiritual. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer batalha ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos vendo já é o sintoma disso tudo, né? Já é o sintoma disso tudo. Isso aqui são características, né? Olha o mundo como está hoje. Então, esses pequenos detalhes aqui que nós já conseguimos ver como que está ficando cada vez mais intolerante, né? No final, eu deixei aqui o gran finale. O cara digita ali, né? Eu vou ter que trocar a palavra por causa dos bloqueios ali, mas basicamente sim. O capiroto salva. E pode. Se ele quiser imprimir aquela lata ali, era só clicar em confirmar. Já não tem bloqueio. Mas quando ele vem aqui, olha só, hein? Ele está clicando lá, digitando. O capiroto salva. Mas quando ele vem aqui, G, S, U. Quando ele digita a última letra de Jesus, já aparece o bloqueio. Não, você não pode. Esse nome aqui, não. É duro, né, gente? Gente, eu lembro de criança ouvir as pregações falando sobre esse tempo e eu ficava, caramba, mas como que vão fazer, né, tal? Hoje nós estamos vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos. E eu conto com você, para que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus irmãos, principalmente aí nos grupos, sabe? Os grupos da igreja. Manda esse vídeo lá e alerta o povo de Deus para que veja o que é que está acontecendo. Combinado? Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações. E, ó, o primeiro link aqui na descrição, então, você participa da minha rifa. Você já viu que já teve aqui já quatro pessoas, quatro inscritos do canal que já venceram as outras rifas. Tudo entregue, tudo certinho. Mostramos no Instagram. Dessa vez, eu vou fazer uma live aqui no YouTube. Então, o primeiro link na descrição. Escolhe aqui a quantidade sua de números e clica no participar aqui, ó. Esse botãozinho laranja. Clicou, você vai para a próxima tela, colocar os seus dados, né? Lógico, porque aí é a forma que eu vou entrar em contato. Coloca os seus dados e assim você vai fazer o pagamento, receber os seus números e já está concorrendo. Fechou? Então, um grande abraço, boa sorte e Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.